Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês e nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês como vocês podem suplementar ferro esse nutriente essencial, especialmente as mulheres, especialmente não porque é mais importante a elas mas porque geralmente as mulheres tem um grau maior de deficiência é muito mais comum encontrar deficiência de ferro nas mulheres mas tudo que eu vou falar aqui, tanto você mulher quanto você homem vai se beneficiar e aí o primeiro passo é você saber se de fato você está deficiente, se você precisa suplementar ferro e se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para o vídeo primeiro ponto, existem vários exames que vão ter uma maior ou menor fidedignidade vão ser mais assertivos para mostrar deficiência de ferro ou não o primeiro e mais importante, que só ele já é suficiente, é você fazer o exame de ferritina não ferro sérico, o ferro sérico é apenas o que está em transporte você pode ter o suficiente em transporte e não ter nada no seu armazenamento nos seus estoques, você estar deficiente, aquilo lá está ali no final então o importante é você analisar pela ferritina, que é o que armazena ferro no nosso organismo então, se você vai lá e faz seu exame de ferritina, geralmente os valores de referência vem lá de 10 a 380, de 10 a 400, 12, enfim qualquer nível abaixo de 100, você precisa elevar porque de 100 a 120 é um nível ótimo 80, 90, 75 é intolerável, mas você deve buscar, mesmo assim, aumentar um pouco os seus níveis agora, se você está com os níveis de ferritina abaixo de 75 você tem que mudar seu estilo de vida e passar o suplementar para ontem porque abaixo de 75 já começa a entrar no estado de deficiência e claro, quanto mais baixo, pior será a médio e longo prazo para a sua saúde porque abaixo de 75, especialmente nas mulheres que vão gestar, que querem ficar gestantes aumenta o risco de asma, de autismo, de TDAH, de inúmeros outros problemas de saúde no bebê que vai se desenvolver ali naquela condição e obviamente de defeitos congênitos, de parto prematuro então imagina o quanto de coisas você pode ajudar a evitar por ter o seu ferro em nível ótimo e qual que é o problema? porque as mulheres em idade fértil, reprodutiva até hoje eu não achei ninguém que estivesse bom em ferro todas que eu já vi exames em idade reprodutiva de 15 a 35, 40, 45 anos tem a ferritina extremamente baixa uma ferritina de 27, 22, 17 eu já vi ferritina de 2 isso mesmo, pasma a pessoa estava zerada de ferro no seu corpo o que que acontece? essa é uma pessoa indisposta uma pessoa cansada uma pessoa que não tem um sono de qualidade uma pessoa que provavelmente sofre de insônia que provavelmente sofre com sintomas depressivos de ansiedade que provavelmente sofre com sintomas tireoideanos calafrios, frio no pé, nas extremidades colesterol mais alto inúmeras outras questões uma pessoa que provavelmente sofre com imunidade baixa que fica doente com mais frequência que as pessoas à sua volta que tem um estilo de vida um pouquinho melhor uma pessoa que provavelmente sofre com inúmeras outras questões de doenças decorrentes da deficiência de ferro e aí isso acaba se tornando um problema sem contar que a médio e longo prazo isso aumenta o risco de doença cardíaca o risco de câncer o risco de desenvolver doenças autoimunes e assim por diante então é importantíssimo que você mulher ou homem que estiver níveis abaixo de 75 otimize os seus níveis de ferro faça por onde? coma mais carne melhora a sua saúde digestiva use glutamina use aloe vera use alguns outros nutrientes que vão ajudar a sua saúde digestiva absorver mais os nutrientes da própria alimentação sua não for suficiente suplemente ferro que é de fato tudo isso eu abordei para que vocês chegassem nesse exato momento porque vocês não devem sair suplementando de qualquer maneira de qualquer jeito tomando as redes da sua vida sem uma direção porque mais importante que a velocidade mais importante que a pressa em querer corrigir algo é saber como corrigir é saber como fazer algo é saber o caminho para fazer aquilo então para você suplementar ferro você não vai comprar um ferro de farmácia e sair tomando ali todos os dias porque geralmente eles estão na forma de óxido ferroso óxido de ferro sulfato ferroso enfim são formas não queladas primeiramente que seu corpo vai ter baixa biodisponibilidade vai ter baixa absorção desse mineral nessa forma segundo que eles muito comum de causarem irritação gástrica desconforto gástrico náusea ânsia de vômito e assim por diante sem contar que você vai estar potencialmente no risco maior desses sintomas e sem absorver absorvendo baixidades absorvendo quantidades baixíssimas então você vai primeiramente procurar um suplemento de qualidade e aí pode ser tanto de empresa de suplementos quanto na farmácia ou manipulado não importa que esteja na forma quelada especialmente na forma de bisglicinato de ferro é a melhor forma que tem a forma mais absorvível e assim por diante porque nessa forma seu corpo vai ter mais de 90% de absorção por exemplo 25mg de bisglicinato de ferro é tão eficiente quanto ou até mais do que 100mg de sulfato ferroso se eu não estiver enganado tem até uma resposta dessa no meu stories em destaque respostas inclusive com a imagem do estudo e tudo mais mostrando se não tiver só mandar lá que eu também posso estar postando novamente mas é isso na forma quelada você tem um custo-benefício muito maior seu corpo vai se adequar mais rápido aos níveis ótimos e você vai estar também não sofrendo com os potenciais sintomas como por exemplo desconforto gráfico e assim por diante detalhe o ferro ele deve ser suplementado após uma refeição ele vai ser melhor absorvido nessa condição e se você tem uma deficiência mais séria uma deficiência mais gravíssima ou até mesmo por questões de polimorfismos genéticos mutações genéticas você absorve pouco ferro uma coisa que você pode fazer para melhorar a sua absorção de ferro também além de glutamina além de coisas que melhoram a sua saúde intestinal é você lançar mão de vitamina C de um suco de limão junto com a refeição de algo cítrico por exemplo mas obviamente especialmente a vitamina C porque ajuda a absorver de 20 a 30% uma melhor absorção do ferro ali em questão imagina o bisquilicinato de ferro que já possui uma alta absorção junto com a vitamina C vai ter uma absorção ainda melhor e aí você consegue se beneficiar ainda mais dessa condição dessa situação então pessoal se atentem a isso façam o que for necessário porque qualquer deficiência nutricional especialmente o ferro para as mulheres que é extremamente comum essa deficiência em vocês vai ter problema no médio e longo prazo sua saúde vai cobrar um preço e o meu papel aqui é mostrar o que vocês precisam fazer para que vocês vão lá façam e colham os benefícios tanto no curto quanto no médio e longo prazo também basicamente esse é o vídeo se você ficou com alguma dúvida deixe nos comentários deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau